Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então hoje eu tenho uma convidada muito especial Que é a neném da mamãe Ai gente, eu vou falar estranho, porque quando a gente fala com o cachorrinho A gente fala toda bonitinha Então hoje, o vídeo de hoje é especial Eu tenho uma convidada muito especial Pra quem não conhece, essa aqui é a minha cachorrinha, a Alice E pra quem não conhece a raça, é o Bulldog francês Então hoje eu vim falar pra vocês 5 fatos sobre o Bulldog francês Que eu acho que quem tá querendo adquirir, quem tem curiosidade Quem já viu na rua, quer saber, sabe? Então eu acho muito importante, se você quer ter um cachorrinho desse Que você veja este vídeo até o final, tá bom? Primeiro fato é, eles são muito inteligentes Sim, às vezes você vai pesquisar lá no Google Sobre inteligência, cachorro, se é fácil de aprender Principalmente fazer xixi no lugar E aí você vê lá, por exemplo Ai, Poodle, inteligência, primeiro lugar Tipo, eles realmente são muito inteligentes Segundo lugar, por exemplo Border Collie Eu não sei se essa é a ordem, eu tô tipo chutando Então assim, realmente são muito inteligentes Aí você vai procurar sobre o Bulldog francês Tá em 38º, 36º Aí você vai falar assim, nossa, como assim, né? Não, na minha opinião Ela é muito, muito inteligente Não é porque minha filha, meu cachorro Que eu tô falando Mas eles são muito inteligentes Eles aprendem as coisas muito rápido A Alice veio aqui pra minha casa Quando ela tinha 3 meses só Ela era bem novinha E ela aprendeu a fazer as necessidades no lugar Com 2 dias na minha casa Então eu fiquei bem chocada Ela aprendeu muito rápido Ela aprende os comandos muito rápido Então normalmente eu repito algumas palavras Algumas frases com ela Que é pra ela realmente pegar Pra gente conseguir, entre aspas, se comunicar Então, por exemplo Eu dou uma bolinha pra ela Aí eu falo, cadê a bolinha? Então eu fico falando que várias vezes Que tal, tipo, tal bolinha Fico chamando de bolinha Bolinha, bolinha, bolinha E ela pega Aí eu, tipo, pergunto Cadê a bolinha? Ela vai buscar e traz pra mim Ou eu falo assim Tem uma bolinha dela Que fazia um barulhinho diferente Ele fazia, tipo, ué, ué Tipo um barulhinho assim E até hoje eu falo, cadê o ué? Eu imitava o barulho E ela ia lá e pegava Ou eu falo, cadê o ossinho? Ela vai lá e traz o ossinho dela Então você fica dando nome pras coisas E eles vão pegando Segundo fato sobre o Bulldog francês Eles são vingativos e destruidores Bom, a Alice até um ano de idade Ela não fazia nada Não destruiu minha casa Não comeu nenhum móvel Eu até falei Nossa, tipo, incrível Filhote, não fazer nada Eu achei, tipo, eu fiquei impressionada Sinceramente Porém, passou do um ano Ela tá com um ano E vai fazer cinco meses E a partir do um ano Ela começou a ficar destruidora e vingativa E isso sim tá lá escrito na raça Sobre o Bulldog francês São vingativos e são destruidores E é verdade Então, por exemplo Que você saia e deixe o seu Bulldog francês sozinho Pode ter certeza Que quando você voltar Ele destruiu alguma coisa Tá? Porque não vai ficar barato Tá? Que você saiu e abandonou o seu cachorrinho Então sim, eles vão destruir alguma coisa Por exemplo A minha me destruiu Os pés da minha penteadeira As portas da minha casa Os batentes A mesa que fica ali fora No quintal da minha mãe É... Cama Ela é incrível Pra destruir cama Se eu sair e deixar a caminha dela Com ela Pode ter certeza Que quando voltar Vai ter espuma Pela casa inteira E xixi nem se fala Tá? Xixi na cama Se você acostumar A dormir na sua cama E depois você não quer mais Que durma na sua cama Você pode ter certeza Que você vai ter problemas Porque eles não aceitam isso Muito fácil Então eles vão fazer xixi na cama Vão destruir a cama Porque querem dormir com você Tá? Então tudo É uma desculpa Pra eles destruírem alguma coisa Pra eles serem vingativos Tá? Então isso é muito Muito comum Terceiro fato Muito importante Eles enjoam Muito fácil De ração Eu já dei Quase todas as rações Que existem Num pet shop Sim Premier Biofresh Tô dando agora AND Royal Canin É... Gente Rios Eu já dei Juro Eu já dei quase todas as rações Que vocês podem imaginar Agora eu tô dando a ND Porque ela Tipo Tá comendo por enquanto Mas depois eu sei Que eu vou ter que trocar sabor E tudo mais Então sim O paladar deles É muito complicado É muito difícil Tem que ter muita paciência E... Quarto fato Sobre o Bulldog francês Eles são muito companheiros E muito carinhosos É tipo assim É maravilhoso O carinho Que ele tem com o dono E com as pessoas E tudo mais É... Ela é extremamente apegada a mim E eles se apegam mesmo A um dono Então eu Tipo assim Ela é meu grude Ela fica no meu pé O dia inteiro Eu posso ir até no banheiro Ela tá comigo no banheiro Eu vou tomar banho Ela tá comigo no banho Qualquer lugar que eu for Ela está comigo Eles são muito apegados ao dono Então se você Sente falta disso Gosta disso Quer uma companhia É a melhor raça do mundo Tá E eles são carinhosos São companheiros E não é só comigo É que ela é um grudinho Comigo Mas com as pessoas Até da rua Até que não conhecem Criança Eles são apaixonados Por criança A minha não pode ouvir Tipo Vozinha de criança Um gritinho Brincando Sabe Que ela já vai atrás Tanto que eu tenho Uma vizinha Que ela é pequenininha Ela deve ter o que? Uns 5 anos E ela grita Alice Aí a Alice Vai até ela E deita Sabe Fica bem quietinha E ela vai lá Passa a mão na Alice A menininha E aí Às vezes A Alice quer subir nela E você vê Que tipo assim Mesmo eles sendo Bem fortinhos A minha tem 12 quilos Ela consegue maneirar Super bem O peso dela Pra subir na menina Você vê que parece Que ela tipo É um peso pena É muito engraçado O cuidado E o carinho Que eles tem com crianças Então se você Tava com dúvida Se é uma raça boa Se você tem filhos Eu recomendo Porque eles adoram A Alice não pode ouvir Criança Que ela vai atrás É muito engraçado Quinto e último fato Que eu tenho Pra falar pra vocês Olha Na verdade Eu tinha muitos fatos Mas eu vou fazer só 5 Se vocês gostarem Eu posso fazer mais Eles roncam Pegam E arrotam Muito Sim gente É impressionante Roncar A Alice ronca Que parece gente Uma vez eu escutei Ela roncando E eu falei Nossa Mas meu pai Tá roncando alto Era Alice E eu jurava Que era meu pai Eu falei O que que é isso Gente E dois Eles arrotam Sim As vezes Obviamente Quando você menos espera Você tá lá Fazendo um carinho Ela vai lá E solta um arroto E tipo assim Arroto fingido Sabe E bem na sua cara Sabe assim Óbvio né Que o cachorro Não vai parar Falar assim Dá licença Que eu vou dar uma arrotadinha Óbvio que não Mas é um arroto pesado E terceiro Que é o pior de todos É que eles peidam muito E principalmente Quando dormem E tipo assim Fede demais Não é um punzinho Assim Tranquilo Ai Cheirinho de ração Não É uma bomba atômica Eu não sei explicar Tá Porque fede muito As vezes Você fica até Meio constrangido Assim na frente De alguém Ai você fala É Foi o meu cachorro Ai a pessoa fica tipo Não Sim gente É o cachorro Então as vezes A pessoa pode achar Que foi você Mas na verdade Foi o seu cachorrinho Com essa cara Toda fofinha Essa orelhinha De pé Todo meiguinho Todo bonitinho Tá Bom gente Então esses foram Cinco fatos Sobre bulldog francês Eu espero muito Que vocês gostem A ideia aqui Não é incentivar A compra de cachorro E nem nada do tipo Mas eu sei Porque me perguntam muito Ali se chama muita atenção E pela raça mesmo Então muita gente Me pergunta Como que é Ter um bulldog francês Quais dicas Que eu posso dar Então eu achei Que seria engraçado Vim aqui falar Pra vocês Cinco fatos Sobre bulldog francês E eu espero muito Que vocês tenham gostado E se você gostou Não esqueça De clicar em gostei De se inscrever Aqui no canal E de me seguir Nas redes sociais O meu instagram É Arroba Bárbara Bove Snapchat Babibove Babi com dois is E no facebook Blog Bárbara Bove Um beijo E até mais Tchau